Música Muito boa noite, espectadores e web, espectadores da Infilis TV. Começa agora mais um programa Opina e Debate. Hoje, quarta-feira, dia 30 de novembro, 21 horas em ponto. Neste segundo programa, no novo horário da Infilis TV. Eu e meu companheiro Chicão aqui, ao vivo, para vocês que nos acompanham agora uma vez por semana. Apenas já estava com saudade, mas é bom porque aí vai passando a semana, a gente vai ficando com mais vontade de vir aqui e conversar um pouquinho sobre as notícias aí. Boa noite, Chicão. Boa noite, Roger. Boa noite aos nossos web, espectadores. É um prazer começar mais um programa Opina e Debate aqui na Infilis TV. Agora, como você falou, nesse novo horário. Aproveitando, né, Roger, a audiência do Tifab, que terminou agora há pouco o seu programa, junto com a Camila Moraes, hoje, vindo aqui aos nossos estúdios. E começar o programa de hoje, Roger, mandando os parabéns para o Tiago. Tiago, filho do Kiko Oliveira, que hoje completa 11 anos de idade. E mandar também um abraço para a minha filha, Maria Luíza, que ontem completou 12 anos de idade. A Maria Luíza, que está aí já uma mocinha, podemos falar assim. E também, Roger, eu gostaria de cumprimentar a Azuleika, a Azuleika de Pauli, que me encontrou comigo na rua. Deus parabéns para o programa, Deus parabéns a você. E dizendo assim que, como vocês entendem de política, como vocês falam com uma propriedade, né? Eu não entendo nada. Um parente dela, de longe, também, que foi quem, né, até ligou perguntando quem era, quem não era. Então, um abraço também para a Azuleika, que sempre acompanha aí o programa Opinião e Debate. Ela falou que o horário das 21 horas ficou melhor para ela acompanhar. Agora, ela está em casa, tranquilinha, né, podendo sentar aí à frente do computador e assistir aí o nosso programa Opinião e Debate. Isso aí, você que está vendo a novela, desliga a novela, que não vira nada assistir novela. Isso é verborragia cerebral novela. Não sei lá nada. É legal as novelas da Globo, não é, Roger? É, adultério, homossexualismo e assassinato. É, eu estava vendo a novela da R7 agora, eu estava antes de vir para cá, assim, não tinha nada para ver, cortaram a TV a cabo, cortaram, 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 eu paguei a TV a cabo, cortaram, é uma várzea, enfim, aí eu fiquei vendo a novela da R7. Eu falei para a minha esposa, falei, agora toda novela tem um viado e um português. Mas você sabe que essa coisa do país, é porque a Globo mantém um convênio, né, com os países da Europa, para a novela poder vincular lá depois, né. Tem que ter um ator lá, como se diz lá, da comunidade europeia, para eles poderem vender depois, eles não dão ponto sem nó, né. Mas o enredo das novelas não é isso, como você falou, é adultério, homossexualismo e um assassinato. Só, todas as novelas da Globo mantêm esse padrão. Então, se assistiu uma, já assistiu todas, né. Essa moda pega, meu irmão. Mas é isso aí. Estamos aqui para falar dos assuntos da semana aí na nossa querida Serra Negra. Aconteceu algumas coisas e, como de praxe, vamos comentar um pouco da Câmara dos Vereadores de Segunda-feira. Era isso que a gente tinha para comentar da Câmara. É, não aconteceu em nada. É uma calamidade, né, essa Câmara dos Vereadores. Roger, se os enredos da novela da Globo são os mesmos, a dança da Câmara está doendo ridículo, né, porque não tem nem variação mais, né. Não tem mais assunto. Não dá. O que é que está acontecendo? Por que vai lá? Eu não posso ir às Segundas-feiras, né, como a gente já conversou, né. E não dá para entender, né, Roger. Acabou, começou atrasada a sessão com a ausência do Júnior Vitale, que estava, eu estava até achando estranho, porque nas últimas duas semanas ele tinha chegado cedo. Aí nessa ele não foi. E acabou às 20 horas e 44 minutos. Eu acho que a parte mais emocionante da noite, para você ver, né, olha que ponto chegou. Foi o Ronaldo subindo à tribuna para dizer meia dúzia de coisa para o seu Wilson lá, repudiando a atitude dele na última sessão anterior a essa. E eu acho que foi a parte mais emocionante da Câmara. Mas é fácil, né, você agredir o seu Wilson, né, dizer as coisas para o seu Wilson. Porque no dia do Marquezine ele não subiu lá e não fez a mesma coisa, né. Exatamente, ninguém falou nada, né. Ninguém falou nada, né. Marquezine veio aqui, a gente falou aqui. Então veio aqui no programa, falou o seguinte, né, que ele pediu licença, o presidente não falou nada, ele achou que tinha licença, né. Agora xingar, ó, o seu Wilson é fácil, né. Agora quero ver ele lá e peitar o Marquezine, né. Aí ele, né, Ronaldo, você como um oficial aí, né, da nossa guarda municipal, né, que o senhor Wilson, né, Ronaldo da Guarda, né, aí com o seu Wilson é fácil, né. É que nem aquele cara que não vai brigar, né, escolhe o pequenininho e fala que vai bater no cara, né. No verdade, ninguém quer bater, né. Mas, enfim, o senhor Wilson às vezes exagera um pouco, mas eu acho que também perder tempo para ficar discutindo a postura do cidadão que vai na Câmara é um pouco demais, isso é muito falta de assunto. Então aqui está a ordem do dia, não vou nem dar o trabalho de ler, quem quiser ir que vá ver lá, visita o site, que lá tem escrito a ordem do dia. É legal, acho que é desordem do dia. É, pois é, porque não teve ninguém, ninguém usou o uso da palavra, o grande expediente, só o João Paulo Ferrares foi lá também, falou um pouquinho do turismo, aquela conversa fiada, aquele 1-2 lá, como a gente diz na gíria futebolística, né, e nada de relevante para a população. E tem o mesmo que os vereadores podem usar agora, né, da gíria futebolística, né, sabe, a outra não. Não está mais comigo. É, pois é. Não está mais comigo. Porque ninguém toma providência, ninguém faz nada. Não, está feio de ver. É o final de ano chegando, todo mundo querendo degustar o período de Natal, então eles já vão se preparando aí para as férias, né. Enfim. E um dos fatos mais importantes dessa semana em relação à Serra Negra foi a questão do Parque Fonte São Luiz, que virou matéria ontem, virou uma reportagem da EPTV, veiculada ontem na hora do almoço, né, no EPTV, como é que é o nome do programa? O programa é Jornal da EPTV. Tem o Jornal da EPTV que é o meio-dia. O Jornal Regional que é a noite, né, às 7 horas, e o Jornal da EPTV que é o meio-dia. É, e ontem foi dia 29, né. E no dia 24, no meu e-mail, olha que coincidência, eu recebi um e-mail aqui do, da assessoria de imprensa, falando sobre um mutirão de limpeza no Parque São Luiz. Dia 24 foi? 24. Sexta-feira. Sexta-feira, né. Acho que foi sexta-feira, depois eu confirmo aqui, sei que é bom de conta aí. Não, 24 foi. Hoje é quarta-feira, passada. Quarta-feira, passada. Quinta-feira. É, recebi esse e-mail aqui, falando que ia ter um mutirão, tudo, mas quem viu o programa da EPTV, meus amigos, pôde ver o estado em que tá esse, que já foi um dos cartões postais da cidade de Serra Negra. Eu, vou ser sincero, nunca estive lá, mas quem é de Serra Negra, o Chicão, acho que vai poder contar aqui um pouco. No blog do Lauro, ele comentou sobre o Parque Fonte São Luiz, depois a gente vai dar uma viajada aqui no blog do Lauro. Fazer, falando do passado e de hoje, como se encontra aquele parque. Chicão, você já deve ter frequentado muito tempo lá durante sua adolescência, não sei. Me conta como é que era o Parque Fonte São Luiz, antigamente. É, em se tratando de praças e área verde no município, eu tenho uma opinião formada, tenho, como se diz, um projeto, pode se dizer assim, né, mas eu gostaria de, primeiro, responder a sua pergunta. Quem inaugurou o Parque Fonte São Luiz, quem fez o Parque Fonte São Luiz, foi o ex-prefeito Sinésio Beguini, se eu não me engano, em 93, 94, o ano... Você já era grandinho. É, já era grandinho. E era uma área, né, Roger, lá, um vale, né, uma depressão que havia em volta das casas ali, você conhece o São Luiz, sabe, né, tem muitos morros, né, ali, então aquele lugar ali, quando ocorria uma água, e eu acho que foi muito bem aproveitado, seria uma obra realmente pra alavancar o turismo de Serra Negra, alavancar o bairro, porque quantos comércios não podia gerar em volta do Parque Fonte São Luiz, né, então, mesmo pelo período que ficou o Sinésio, calculo aí os dois anos que ele terminou o seu mandato com o Parque Fonte São Luiz em funcionamento, também não foi aquela maravilha não, viu, é um parque grande, é difícil de ser, assim, cuidado, né, pode-se falar, né, mas, como eu falei, seria pra alavancar o turismo da região, né, o próprio Prancha que esteve aqui, construiu lá a vila dos artesãos, artesãos, artesões? Artesãos. Artesãos. Construiu lá, o trenzinho fazia ponto lá, então, realmente, o que falta é essa manutenção. Vai aqui também uma crítica, às vezes, pra própria população, que não ajuda, né, a manter o parque em condições, né, a gente viu na própria reportagem da IPTV, saquinhos de lixo jogado, né, uma... vai daí também, né, um pouquinho desse cuidado. Passou-se, então, a administração do Sinésio, entrou o Rio Mircalil, abandono total, chegou a realmente ficar num estado de calamidade aquilo, né, o rio todo, o lago lá todo assoreado, a água já não corria, focos aí do mosquito, o esboto a céu aberto, eu vi, praticamente, abandonou o parque Fonte São Luís. Voltou, né, veio, então, o Paulinho Estaquete, na administração dele, fez uma bela reforma, inclusive, com a lanchonete que tinha lá, o pessoal entrou com excitação, começou com o parque no espaço, o trenzinho voltou a fazer ponto ali no parque Fonte São Luís, inclusive, teve uma... teve um evento lá, eu me lembro, eu acho que foi em 2001, quando o Paulinho reassumiu, 2001, 2002, que era um projeto bairro a bairro, onde a administração ia fazer esse mutirão, limpava tudo, deixava tudo em ordem, fazia uma festa para as crianças com o esporte, então o Paulinho manteve, né, arrumou o esgoto, o Paulinho manteve, aí o parque Fonte São Luís em condições, pode-se dizer, dignas, né, para o uso aí dos turistas. Aí veio o prefeito Bimbo e a gente viu essa reportagem aí, lamentável, né, que passou aí na IPTV, expondo o nome da nossa cidade, né, o nome da nossa estança hidromineral, que é a Serra Negra, um local que seria aprazível, um local que seria para descanso, para as pessoas usufruírem da nossa boa água, do nosso belo clima, muito bem arborizado, com quiostes, com um lugar para você realmente aproveitar ali uma tarde, aproveitar ali, né, um passeio, alguma coisa nesse sentido, tirar fotos, né, e a gente viu aquelas cenas lamentáveis com o lago totalmente assoreado de novo, a água não correndo mais lá na cachoeira, o esgoto correndo a céu aberto também, aí vai uma reclamação pra Sabesp. Então, qual que é a intenção deles, né, a gente não sabe qual que é a intenção. Chegar a um ponto desse, uma praça, um parque, né, que seria de utilidade muito importante pro nosso turismo, como eu já falei, o trenzinho fazia ponto lá, quantas pessoas não iriam pra aquele bairro, quantos comércios não poderiam, bares, restaurantes, né, lojas, quantos comércios não poderiam ter em volta daquela propriedade, que realmente tá num estado de calamidade muito grande, viu, Rocha. É, e a gente vendo esse abandono todo em relação ao Parque Fonte, até parece que tá sobrando lugar pra visitar em Serra Negra, né. É, o que é o abandono que tá, até parece que tá sobrando lugar. E não é só o Parque Fonte, não, a represa Santa Lídia também, pra mim, parece que tá abandonada, o próprio, a represa Jovino Silveira também. Agora parece que houve uma pequena reforma, né, coisa pequena. Enfim, a gente se resume aqui em Serra Negra Fonte, Santo Agostinho e o Cristo Redentor, que aliás, também vamos falar bem, a nova iluminação lá que colocaram ficou muito bonito, mas é aquele negócio, né, acho que só melhoraram porque a estátua lá é do homônimo, né. Eu acho que não chega a esse ponto, né. É só trocar o celofone lá da luz, viu, acho que também não é nada absurdo. Mas a dona Norma ali compra o papel celofone, estica na lâmpada lá e arruma aquilo lá, que não é o bicho de sete cabeças. Eu não tenho essa informação, mas eu posso averiguar com esse convoco. Talvez seja o pessoal da lexonete lá que tem arrumado aquilo. Eu não acredito que a prefeitura tenha arrumado lá, não, viu. Agora, eu tava falando pra você, como você falou, citou aí alguns pontos turísticos que a nossa cidade tá defasada, né, ou em más condições aí de conservação. Se você pegar um pessoal, a prefeitura tem 800 funcionários. Uma cidade de 25 mil habitantes, ter 800 funcionários é uma temeridade, pode se colocar assim, né. É muito funcionário e ninguém faz nada, né. Então, forma-se uma equipe de área verde, forma-se uma equipe com caminhão, com pá, com rastelo, com máquinas em condições de cortar grama, né, com latinha de tinta pra poder pintar um banco, pintar uma guia e faz um cronograma, gente. Você não é tão grande assim, né. Não há tantas praças e tantos lugares assim, é melhor você vir com esse cronograma, como eu falei. Você imagina lá o ponto de cavalo, né. Ponto de cavalo, canteiro central da Avenida Juca Preto, né. Tem a praça lá da Vila Dirce, tem, aí vem a praça Sesc Centenário. Faz esse cronograma. Vem vindo, vem arrastando. Quando você chegar na última praça, lá embaixo, que pode ser o Parque Fonte São Luís, você volta na primeira. Você entendeu? E você vem fazendo essa manutenção periódica das praças. Diferente de você chegar ao ponto que chegou o Parque Fonte São Luís e ter que fazer um mutirão. Tem que fazer uma operação de guerra. Na verdade, tem que intrudir aquilo lá e construir de novo, praticamente. Tem o Estado que tá lá, ali só serve o pessoal lá, dá uma pipadinha no crack. Tem que fazer, Roger, uma operação de guerra pra você conseguir manter o local em condições dignas. Vai passar dois, três meses, não vai voltar ninguém lá pra arrumar o Parque Fonte São Luís, vai estar nas mesmas condições. Então, por favor, na época do prefeito Paulo falava isso. Forma-se uma comissão de área verde, não sei se 10, 12, já que tem 800 funcionários, deve ter pelo menos 20 braçais que possam fazer esse tipo de serviço. Põe-se num caminhão bonitinho, acompanha o apiroacombe, como eu falei, e faz esse cronograma, vai nas praças, pega lá do ponto de cavalo, canteiro central, vem fazendo o trabalho. Quando chegou na última, volta na primeira de novo. Não é difícil. É só delegar. É só ter vontade. Você falou em relação à preocupação com o meio ambiente. Engraçado, como a maioria das pessoas já sabem, eu tô trabalhando no Departamento de Comunicação Social da Prefeitura de Amparo, e hoje, realmente, eu tava numa reunião com a diretora de meio ambiente do SAI, justamente porque o Amparo já foi contemplado desde 2008 com o selo Município Verde e Azul, que é uma ação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e hoje eu tava reunido com ela porque ela me explicou que o ranqueamento vai dar a atitude do município mandar os dados. Eles podem vir checar a secretaria, mas não é o de praxe deles. Então, o município tem que mandar os dados comprovando que se preocupa com o meio ambiente. Hoje, a gente tava fazendo um release lá, eu fui lá pra entender como é que funciona, que eles estavam fazendo uma manutenção nos carros e fazendo um teste pra ver o quanto de fumaça preta dos carros da frota do SAI e da Prefeitura emitem de óxido de carbono. De uma escala de 0 a 5, o Amparo tá no 1, ou seja, no mínimo. Então, como você falou, a preocupação é com o meio ambiente. Esse selo que você citou aí é importantíssimo pro município, principalmente por uma instância hidromineral. Você tem instâncias balneárias, você tem instâncias termais, você tem instâncias hidrominerais, você tem instâncias climáticas, mas o selo verde, pro município, instância hidromineral, é importantíssima. É manter o quê? A qualidade da nossa condição de vida, que é o mais importante. E nada é melhor do que uma praça arrumada, do que uma fonte arrumada, do que um parque arrumado. Exatamente. E essa administração, eu volto a frisar, eles não fazem o mínimo no mínimo. Eles não fazem absolutamente nada pro município. Nada de útil pro município. Fez o asfalto da Colômbia três vezes, e vai em cima tá uma porcaria. Me fala outra obra da administração Bimbo e Filipe. Me fala. Não tem. Eles não ficaram três anos lá. Agora vão fazer multirão? Vão fazer multirão de obra também. Pra quê? Pra enganar a população de novo. Exatamente. Então aqui fica a dica, vamos se preocupar um pouquinho. Tem várias coisas pra se preocupar, bem da verdade é essa. Mas o município, esse negócio de meio ambiente, é um negócio que tá num assunto do momento aí para todas as cidades, e realmente tem muita gente se preocupando com isso. Então vamos lá, vamos cuidar das nossas praças, vamos cuidar da nossa joia, do nosso patrimônio aqui de Serra Negra. Da nossa sustentabilidade, como é que o pessoal vai falar? Sustentabilidade. Exatamente. E atrás disso que eu falei, dessa ideia que eu dei aí, se alguém em sã consciência pudesse acatar, pode pegar a ideia pra você, não tem problema não. Eu quero o bem de Serra Negra. Quanto que não ia girar disso de satisfação? Inclusive pros moradores, você vê que aquela equipe, parece que uma equipe conhecida, inclusive na cidade, é o pessoal da Araverde, uniforme bonito. Com certeza. Uniforme, o pessoal bem equipado. Pode ser, pode ser. Cria um conceito. Como existia há muito tempo aqui em Serra Negra, a guarda mirim, por exemplo, que tinha pessoal aí, os guardinhas mirim que ocupavam as nossas ruas, da credibilidade, da credibilidade. Então, o pessoal, se você tem vontade, faça um projeto desse, não vai lhe custar nada. Tem, como eu falei, 800 funcionários na aventura. Dá pra fazer, tem até duas equipes dessas que eu citei aí, muito bem equipadas. Não vai lhe custar muito não, viu, prefeito? Tenha certeza. É isso aí. Bom, agora também tem mais um elogio pra fazer, embora com algumas ressalvas, os enfeites da praça aí tá muito bonito, só que eu não sei que raios que Pegasus, soldado de chumbo e duende, tem a ver com Natal. Soldado de chumbo? É. Tem uns soldadinhos ali de chumbo. O carrossel tá muito bonito. Tem um destaque de brinquedos? Até então, a rena tá legal ali, mas aí meteram Pegasus, uma figura mitológica, tem uns duende verde lá, e um soldado de chumbo que tinha no passado, inclusive. Eu não sei que cargas d'água que a gente tem a ver. Mas enfim, mas já fizeram o mínimo, então deu uma crescidinha, então parabéns aí pra quem bolou, com certeza foi o Oscar Brolese. É, e vem, né, acho que num momento importante, né, Roger? Estamos entrando aí no mês de dezembro, né? Como aconteceu em outros meses, né, da decoração de Natal ficar pronta na semana, né, pra ficar com o Natal, aí já não adianta mais nada, né? Um pouquinho de boa vontade não faz mal pra ninguém, é isso que tu tá dizendo, né? Agora, teve um ano que teve coelhinho, né, no meio, não sabia se era Páscoa, se era Natal, né? Ele também, o Soldadinho de Chumbo, tinha uma história de Natal com o Soldadinho de Chumbo, não tinha? Não sei, eu que eu saiba, sei lá, só se eu tô muito desatualizado de Natal, não sei nada. A cabeça não tá muito boa já, mas eu acho que não tem muito a ver não também. Sim, era isso. Da Câmara não tem o que falar mesmo, entendeu? Já tô quase desistindo de ir na Câmara. Agora, logo, logo eles vão entrar em recesso. Tem férias. E como é que tá a semana aí? Vai ter um evento político aí do Marquezine, né, que na verdade não é um evento político, é um evento de amigos, segundo o próprio, no qual eu fui convidado, agradeço o convite, estarei lá, e estarei lá pela Infinity TV, vou fazer algumas entrevistas lá com os deputados, que parece que vai vir o Campos Machado, o Ricardo Zá Júnior e o Carlos Sampaio, né, do PSDB, junto com algumas pessoas aqui, segundo o Marquezine, não foram convidados presentes de partidos nenhum aqui de Serra Nega, então ele reuniu esse pessoal aí, não sei pra quê, acho que pra conversar sobre apoio político, um negócio desse, convidou a mídia, o Raul Correia vai estar lá, parece que já confirmou a presença, o pessoal, o Carlão Valentino também vai, e eu também estarei lá, representando a Infinity TV. O que você acha dessa reunião aí? É, eu, como vem sendo noticiado, né, que vai, trata-se num encontro de amigos, uma coisa assim, informal, pode-se dizer assim, a gente tem que levar pra esse lado, realmente, né, eu não sou aqui pra dar, como se disse, não tô aqui pra dar dica pra ninguém, não tô aqui pra mandar nada, não falar nada pra ninguém, não é essa a minha intenção, né, mas se eu fosse, você levar pra esse lado informal, se você for gravar alguma coisa, é mais pra descontração, já que é um papo de amigos, né, agora, a gente tem que ficar atento, né, a essa movimentação, como você falou, você foi convidado, através da Infine TV, a estar lá presente, né, a gente tem que ficar atento a esse tipo de movimentação, que é importantíssima, né, Roger? Claro, ainda mais tem a presença de três deputados, deputados, os três são federais, né? Campos Machado é federal? Eu acho que é federal também, né? O Carlos Sampaio e o Ricardinho Zara, é. Então, são três deputados que vêm aí, três deputados federais, de partidos distintos, né, o Campos Machado é do PTB, o Carlos Sampaio é do PSDB, e agora o Ricardinho Zara Júnior do PSDB, né, então, para você ver aí que ele está realmente conseguindo, né, juntar aí pessoas de prestígio em volta de uma possível candidatura dele à Prefeitura de Serra Negra em 2012. Eu digo possível, né, porque a gente realmente não sabe qual é a real intenção dele, né, ele nunca divulgou claramente que ele quer ser o candidato a prefeito em 2012. É, diz que tem vontade, né, vontade não lhe falta, né, que nem ele já comentou aqui, ele já se colocou à disposição para conversas, coisas e tal. Vamos ver, eu acho que vai ser bem produtivo isso daí. Agora, encontro de amigos, entre aspas, né, a gente sabe que tem um cunho político muito maior que a amizade nessa história, né, não vamos ser hipócritas aqui. Entendeu? Como foi aquela foto divulgada, né, há um tempo atrás na padaria Serrano, onde eles se encontraram, mas não se encontraram, se encontraram em uma pistola, entendeu? Nunca se encontraram. E como ele está divulgando, né, essa reunião, claro que não tem. Se fosse uma reunião de amigos, se eu fazer uma reunião de amigos na minha casa, eu não vou divulgar. para que que eu vou divulgar isso, né? Exato. Então, a gente espera aí o resultado, você vai estar lá, depois a gente vai fazer, talvez, o programa na próxima semana, né? Quarta-feira. Quarta-feira que vem, seja em torno aí de uma reportagem que o Roger Lemos vai trazer para a gente aí. Eu vou editar depois essas reportagens para a gente poder ter aí ciência do que realmente o teor desse encontro aí, né? E eu acho que vai ser realmente, como você falou, um encontro político onde vai tratar aí desse possível apoio, né? Desses deputados e numa eventual candidatura do Marquezine à Prefeitura de Serra Negra, né? Ou a prefeita ou a vice, como ele mesmo fala, né? E eu tenho opinião, eu já falei isso, inclusive já falei para ele, né? Que ninguém faz o que ele está fazendo para não ser candidato, né, Roger? Ninguém vai estampar, né? Dando a cara do jeito que ele está, dando a cara aí, a tapa, trabalhando um projeto aí de música, com um projeto aí na área social, a gente sabe que ele desenvolve também, ninguém está fazendo isso para não ser candidato, né? Então, vamos esperar o desobramento dessa reunião aí para a gente ter mais ciência, como eu falei, né? Eu acredito realmente que seja um encontro político aí para aglutinar aí pessoas de peso, pessoas que possam trazer aí mais credibilidade à eventual candidatura do Marquezine, né? Mas tem muita água para a salivar da pôr. Mas você acha que essa reunião já volta a movimentar, coloca um pouquinho de álcool nesse fogo aí, que está muito baixo ultimamente, né? Depois do prazo encerrado das filiações aí, parece que a atmosfera política de Serra Negra deu uma maneirada, né? É, Roger, tem os caciques, né, que a gente gosta de colocar aí, né? Principalmente os caciques da oposição hoje. Então, eu acho que estão conversando, né? Não é possível, né? Porque tem um ditado na política, isso também eu sempre falava, né? Ninguém pode saber de nada, né? Sabia ou não? Ninguém pode saber de nada. Não, não, parece segredo da KGB aqui, Serra Negra. Aí ninguém sabe de nada. É uma frescura. Aí quando chega a próxima eleição e começa a dar aquele desespero, né? Aí, o que não liga para um, liga para outro, o que é o que é o candidato da fulana? Aí todo mundo tem que saber. Aí todo mundo tem que saber. Ninguém sabe de nada. E quando decidem, todo mundo precisa saber. Então, eu acho que aí o marquesismo está na frente. Aí que o marquesismo está saindo na frente. E como você falou, pode sim dar uma esquentada aí nessa disputa aí, porque se ele sair fortalecido, se ele sair com essas pessoas aí praticamente o apoiando, esses deputados o apoiando, e mais alguns assessores que vão estar por ali, né? E eu acho que realmente ele pode sim atear fogo um pouquinho aí para ver se anima o pessoal, principalmente da oposição, para ver se faz alguma coisa, né? Se cotizam aí, se vão... Me fala uma coisa, Chico. Você acha que essa amizade, você acha que o fato de ter três deputados junto com ele influencia, assim, vamos dizer assim, num lobby para o nome dele? Você acha que quantidade quer dizer alguma coisa nesse caso? É, mas ali, Roger, você tem que ver pelo seguinte aspecto, né? Analisar, como se diz, passo a passo. O Campos Machado não, né? Teve um trabalho do Celso Corchetto para ele que, inclusive, muito fraco na campanha para deputado, não conseguiu dar os votos, não conseguiu nem transferir os próprios votos ao deputado Campos Machado, mas é o presidente do partido do Marguerzini. O presidente nacional. Ele quem manda no PTB, ele quem manda no partido. O Carlos Sampaio, ele já citou aqui diversas vezes, né? Que teve uma reunião com ele, diversas vezes, uma vez, né? Teve uma reunião com ele em Brasília, até que ele, como se diz, declarou ser a santa reunião, onde foi que ele conheceu o Carlos Machado, prometeu apoio para ele em Zé Raneira e deu dois mil votos. Bastante. Aí para o deputado Carlos Sampaio, que tem prestígio, é um nome muito forte para concorrer à prefeitura, quem sabe, da cidade de Campinas, né? Já está trabalhando para isso, talvez seja ele com a Célia Leão, repetir aquela aquela chapa, né? Seria uma chapa fortíssima para ganhar a eleição em Campinas, né? porque o pessoal agora que está fragilizado, o pessoal está fragilizado, então teve dois mil votos que podem ser acreditados ao Marquezine, esses votos, porque o Carlos Sampaio, apesar de ser uma figura fácil de ser vendida, a gente fala no jardão político, você vende, o Carlos Sampaio tem credibilidade, então, apesar disso, esses dois mil votos, você pode acreditar tranquilamente ao Marquezine, juntar esses votos do Carlos Sampaio e do Ricardinho Zay, você vai longe, vai mesmo, porque o Ricardinho possa dar aí ao candidato Marquezine, se esse pessoal for fiel e transferir esses votos com o apoio do seu tio, do Bob Zay, a coisa começa a tomar outro corpo, começa a tomar outro voto, então, esses números que às vezes eu falo para os meus caciques, ou para o meu cacique, ficar atento, e o meu cacique às vezes liga para mim, ele fala, se você quer bom de conta, faz uma conta para mim aí, e você sabe, já vão durando aí 4.500 votos, a gente sabe que às vezes não transfere, mas a gente pode acreditar já os 2 mil votos do Carlos Sampaio para o Marquezine, e se o Ricardinho realmente entrar de cabeça nessa, fica complicado para outra composição da oposição, óbvio, fica complicado e você compor aí com outro candidato, né, se esse pessoal não vir junto, ficar com o Marquezine, e o Marquezine ficar ciente da sua candidatura, então, pode sim, essa reunião pode realmente abalar um pouquinho aí as estruturas políticas de Senhora Negra, principalmente envolvendo aí os caciques, né, que não estão tomando posição por enquanto. É isso aí, então vamos aguardar, sabadão a gente vai ter uma noção disso, eu vou estar lá para fazer algumas imagens, algumas entrevistas, e na próxima quarta-feira a gente traz tudo o que aconteceu lá dentro do, dessa reunião do Marquezine. Estão, sem novidades essa semana aí, eu acho que é isso, você teve alguma novidade aí nessa minha vida? Eu estou meio ausente porque a semana inteira está difícil quando é 6 horas da manhã, viu, cara, mas está muito legal o trabalho lá, estou adorando, estou no céu, cara. Mas 6 horas da manhã, pô, está claro já, é, mas, pô, para quem dorme tarde, 6 horas da manhã é madrugada. Ah, dorme tarde. É o seguinte, Jorge, eu estava hoje dando uma navegada pela internet, né, e pude ver aí um recorte de jornal, do sempre atento Alexandre Moreira, um abraço para o Alexandre Moreira, um abraço para o Tadeu Penac, né, que eu encontrei com ele na Lindói, tomamos uma cervejinha junto. O Alexandre Moreira rabiscou e postou no Facebook dele de um turista, de um eventual turista, reclamando das vagas de estacionamento em Serra Negra, um jornal de grande circulação em São Paulo. Não sei se você viu essa postagem do Alexandre Moreira, não sei se você teve o Facebook dele aí. Então, olha, olha o que está chegando na nossa fama, olha o que estão fazendo com Serra Negra novamente, a questão da fonte de São Luís, praticamente, para toda a região. Só coisa negativa, só coisa negativa, para toda a região. E agora, um recorte de jornal, pelo que eu pude ver, é um jornal de grande circulação, deve ser Folha de São Paulo, deve ser aí, o estado de São Paulo, e o pessoal, o rapaz ainda fez a reclamação no jornal lá, e ainda assinou. Então, para você ver que causa realmente preocupação. E ele cita realmente aquele velho problema de Serra Negra, que é dos próprios comerciantes descerem com seus carros e ocuparem a maioria das vagas na rua principal. e ele dá o exemplo claro, quando o Paulinho do Valentim também esteve aqui, eu estou parecendo que eu sou, como se diz, a salvação da lavoura, não é isso, dos bolsões de estacionamento, está demorando muito para Serra Negra conseguir aí, tal obra, que seria, uma coisa que realmente iria beneficiar o comércio local, inclusive, com as pessoas tendo um local digno aí para os influir do nosso comércio. Então, para você, não achou aí? Não, cara. Está ruim de procurar também? Não, eu estou com o dele aberto aqui, não sei se ele tirou, enfim, mas depois a gente coloca isso daqui. Não achei mesmo, cara, e olha que eu estou... Não achei. Ah, eu só estou citando esse... Enfim, mas é, você falou, eu acredito. Não, eu vi agora pouco, mas então, só citando isso daí, como eu falei, pouquinho de bobo, contrário de política, pouquinho de percepção das coisas que estão acontecendo, e tentar resolver os problemas. Temos aí o Ronaldo da Guarda, que falou que ia entrar com projetos mirabolantes para arrumar o trânsito da nossa cidade, e até agora, Ronaldo, só ideia de rato. Em relação a estacionamento, só ideia de rato levaram lá até hoje. Acho que é por isso que desistiram de falar sobre o problema aqui em Serra Negra, lá na Câmara, em relação às vagas de estacionamento. Eu acho que para mim já é um problema cultural aqui, viu, Chicão? Eu lembro que na época do Jornal Cidade, a gente fez uma matéria que a gente pediu para um dos nossos repórteres, marcar placa por placa no final de semana dos carros que estavam estacionados. O 80% era de Serra Negra. Então, eu lembro de uma reportagem dessa, porque eu dei entrevista para o menino que vem aqui. O Alessandro. O Alessandro, ele que fez. Eu lembro, ele estava ali perto do Supercara Colorado, ele fez, eu lembro que até saiu minha fotinha lá, saiu minha fotinha lá, e eu dei justamente a ideia da zona azul, que o barro está funcionando muito bem. Então, mas a questão é, como você mora em uma cidade eventualmente turística, e eu falei isso, aí me disseram que é inconstitucional. Tudo é inconstitucional, não é? Mas, poxa, não pode mexer na nave, não é constitucional, não pode mexer na nave, não é inconstitucional, é tudo inconstitucional, então não sei. Olha só, a zona terceirizada, a zona azul, terceirizada, e sabe quanto custa meia hora? Quanto centavos? 50 centavos, cara, uma hora, um real, duas horas, 1,50. Então, o que que faz? é mais que duas horas na rua, né? Não, e outra, sabe, se não tiver 1,50 para pagar o estacionamento, vende o carro, meu irmão, vende o carro, e eu começo a andar a pé. Então, mas a ideia que eu dei na época, Roger, era para delimitar a rua Coronel Pedro Penteado, a rua 7 de setembro, a Mons. Manzini, aquela que sobe ali, da padaria, que eu esqueci o nome agora, mas algumas ruas, delimitar com placas, aquele símbolo bonitinho, sabe, do turista, com a maquinha fotográfica, tem uma placa do turista? Claro. Vagas exclusivas para turistas. E deixar a vaga só para o turista. Você entendeu? Se for placa daqui, se for placa daqui, caneta, ou paga-se para estacionar. É. Compra-se o cartão, placas de Serra Negra, carros de Serra Negra, ah, mas é inconstitucional. Aí virou um para mim e falou assim, ah, mas daí eu vou licenciar meu cara de amparo. Aí acontece que não aconteceu um dia com um cara aqui de Serra Negra, meu amigo também, inclusive o delegado de amparo era... Era de ignorância. Não, o delegado de amparo era o Lee, o Lee, que é daqui de Serra Negra, que foi transferido para Monte Alegre e estava ocupando por um perigo de um ar em amparo. Ele pegou o documento na mão e reconheceu o cara que era amigo na infância dele. E com uma declaração de que o cara morava em amparo. Sabe o que aconteceu com ele? Quase tomou um processo por falsidade ideológica. Quase tomou um processo por falsidade ideológica. Aí o que vai acontecer com você? Você vai enganar o cara da Zona Azul ou a moça da Zona Azul uma vez. Você vai enganar duas vezes. A terceira você não enganou mais, meu amigo. Se você ter carro com placa de outra cidade. É outra coisa. Placa de amparo, placa de... Águas ele endói, ele endói, ele socorro, vai ter de novo aqui, então, aqui em Serra Negra. Vai ficar feio. Vai ficar feio você sendo proprietário de loja, ganhar o seu dinheiro aqui na cidade, pagar os seus impostos aqui na cidade, ter um carro com a placa da cidade vizinha. Vai ficar lindo, maravilhoso, né? Então, para você ver que aí a gente dá essas ideias e o pessoal acha que a gente é louco. Então, fica aí essa calamidade que está aí, inclusive, com reclamações de turistas e outros locais, cidades conceituadas, um grande jornal de circulação e nada acontece. É o fim do mundo, né? Mas é isso aí, Chicão, não tem mais novidades nenhuma. Eu também acho que não tenho. Vamos deixar para a quarta que vem? Ah, porque aí vai ter mais assunto, eu acho, né? Isso aí. Não, é só o seguinte, né, Roger, que eu queria aqui fazer um apelo para você, né? Um apelo? um apelo aqui ao vivo, né, para todos os nossos web-seguradores, para você não voltar mais no programa Segue o Lança, viu? Você vai nunca mais voltar, tá? Porque foi só eu começo a parar que você resolveu virar corintiano, é isso? Não, não. O Palmeiras foi... Eu hei de falar aqui, eu não sou, eu sou Caminho Métrico, eu sou de Nelechim, eu sou do Saraió, eu sou palmeirense, eu sou palmeirense. Só para dizer que o Palmeiras, depois que você saiu aqui, meu filho, golou, 10, 10 pontos e 12, possível. Mas então fala o seguinte, continua assim e ganha domingo. Não, domingo nós vamos ganhar. Domingo nós vamos. Só é saber se o Vasco vai ganhar. Só é saber se o Vasco vai ganhar, porque o Corinthians não vai sair vitorioso no jogo domingo, nem com empate, não vai. Porque nós vamos ganhar no Corinthians. Já tinha falado, nós vamos ganhar no São Paulo e no Corinthians. Pode ter certeza. Isso aí, quero mandar um abraço também para o Zé Maria Escaquete. Escaquete? Eu não sei pronunciar isso. Escaquete. Escaquete. É que mandou um e-mail aqui cumprimentando a gente. Abração, Zé. Eu que sou seu fã, viu? Brigadão mesmo. Eu já falei aqui, olha, do meu vídeo, vai de novo, né? Um abraço lá para o Zé Maria Escaquete, que ele me ligou todo dia em casa, 8h da manhã. Ele viu o Zé Herão. Espera aí, tudo bem? Tudo bom, Zé? E aí, tem um lugar para ver o programa? Gal, vai lá. Uma hora que você quiser. Aqui, os dois anos esperam que vai ter chegando. Então, está guardado no lugar aqui. Pode ficar sossegado, Zé Maria. É isso aí, Zé. Um abraço. E um abraço a você, que a partir desse novo horário, das 21h, está acompanhando a gente ao vivo aqui na Infinite TV. A gente volta semana que vem, né, Chicão? Se não acontecer nenhuma calamidade, né, voltamos, né? Quando eu só meto o pau, na tua mãe, a gente vai ficar bravo. Caralho, que não está ensinado. Ah, eu estava lá em, você me falou a novidade, né? Eu estava lá na cidade de Águas de Lindóia, segunda-feira, né? E estava lá, o pessoal que estava fazendo a eleição lá do circuito, né? Sim. Da nova diretoria do que foi noticiado aqui ontem pelo Observatório Infinite, do Kiko Oliveira. E eu estava numa conversa o prefeito de Monte Alegre e o Felipe do Tó, né? Aí, acho que pela pergunta, né, ele não fez questão de esconder nenhuma, né? Não sou de ouvir conversa dos outros. E até me chamou perto, né? Que acho que o prefeito perguntou como é que estava a posição aqui. Ele citou o Infinite TV. Então, quer dizer que o Felipe também assiste a nossa Infinite TV. Pronto, o Chicão lá tem uma Web TV, ele que coordena lá, Web TV, uma mídia lá de internet, o pessoal faz oposição e tem lá o blog do Lauro, ele falou também. Citou o blog do Lauro na conversa aberta, assim, não querendo esconder nada de ninguém. Então, o Felipe acompanha tanto o blog do Lauro quanto a Infinite TV. Pena que nós não temos um vernal, né, Roger? Nós temos só um vernal de chapa branca que só noticia coisas boas da prefeitura quando eles conseguem, né? Porque está difícil noticiar coisas boas da prefeitura de São Danilo. O Felipe a gente conhece, é um grande amigo nosso aí, a gente volta a frisar, a pessoa não tem nada a ver com o político. A gente faz as críticas aqui em relação ao político. O Felipe a gente conhece, a pessoa que ele é, a família que ele é. E o Felipe vai nascer principalmente, né? Mas não é por isso que a gente vai deixar de cobrar certas coisas aqui, o seu papel principalmente como político. Falando nisso, nós não podemos esquecer das notas azuladas. Precisa explicar que nós não temos as notas azuladas. Pedirem para nós não esquecermos, nós não estamos esquecendo. Os vereadores já esqueceram, principalmente o João Paulo, que não andou falando nada. Foi o que cobrou e não falou nada. Você viu que o João Paulo também ontem noticiou que ele ia revelar o BM e também no fim não disse que não revelou nada, segundo o próprio Borgo do Waldo, né? É, e aquela foto de Papai Noel lá dele? Você viu? Não, aquilo foi um momento de descontração. Aquilo eu não condeno, viu, Rocha? Me desculpe, mas eu não condeno, viu? O que tem a pessoa que vestiu um chapéuzinho de Papai Noel? Tem algum problema? Não, eu só acho que é meio... Ah, não tem nada, não. Isso é isso do ridículo. Mas ele não rendeu o nome do blog no exterior. Não, mas... Já que está devagar, mas está preocupado também com o blog. Em vez de se preocupar com as coisas da cidade, vai se preocupar com o blog. Se preocupar com os requerimentos lá do Jesus, que ninguém respondeu, né? Lá da prefeitura, lá daquele... Qual é o caso? Exatamente, aí. Ah, tu me esquece logo, como você falou. É isso aí. A minha, Rocha, os jogadores estão cansados, né? Eles trabalham demais. Eu acho que é estressante. Você pensa que é fácil ficar lá 40 minutos? Ah, nós já estamos há 42 minutos aqui. Mas você pensa que é fácil ficar 40 minutos numa sessão de câmara? Não é fácil, Rocha. Você tem que dar a maior palmatória. Coitados, os jogadores trabalham demais. Trabalham demais. É estressante aquele trabalho para ganhar míseros aí em 3.500 reais. Você pensa que é brincadeira, rapaz? Não é brincadeira, não. Por isso que eles andam cansados e estão fazendo as sessões a toque de caixa lá, né? Mas é isso aí. Deus tarda, mas não fale, meu irmão. Ano que vem, tá aí, 2012, é logo ali. É nóis da fita. Chicão, boa noite. Boa noite, Rocha. Boa noite aos nossos webespectadores. Agradeceram mais uma vez a sua audiência, quando eles nos colocaram assim, né? Apesar que nós ficamos na internet, nós ficamos eternos. Eu era criança, teve uma convenção aqui da Alpargatas. Nossa. No Hotel Biasi hoje, na época do Hotel Pavone, e na época filmagem, essas coisas eram difíceis, né? E eu fiz um projeto lá para eles, aí acabei sendo filmado. O cara me falou, quem é filmado nunca morre. O cara está sempre vivo, né? Então, estamos eternos aí, né, Rocha? É isso aí. Um abraço. Quarta-feira que vem, a gente volta aqui com as reportagens externas do nosso repórter Roger Lemos, né? Lembrando a você que na próxima sexta-feira não vai ter o programa Segue o Lança por compromissos profissionais aí do Chicão, mas a gente volta na próxima segunda-feira às 16 horas ao vivo, já com o campeão brasileiro de 2011. Um abraço, Rocha, e até quarta que vem. Isso aí. Obrigado, Chicão. Quarta-feira a gente volta aqui, espero que com mais novidades para vocês aí que não estão assistindo a novela e parando um pouco para assistir a gente toda quarta-feira às 21 horas. Piranha e Debate fica por aqui, quarta-feira a gente volta no mesmo horário aqui no Infinix TV. Fim de papo.